Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu trago cinco tipos de plantas para o ambiente interno para inspirar a sua decoração com plantas aí na sua casa, já que ter plantas dentro de casa é muito bom e até benéfico já que algumas dessas plantas têm inclusive a capacidade de filtrar as toxinas presentes no ar do ambiente tornando então o ar desse ambiente mais puro, mais limpo para a gente respirar então vem comigo conhecer quais são essas plantas se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito, é um inscrito se inscreva, ativa o sininho para você sempre receber notificações quando eu postar novos vídeos aqui no canal para você e se você gostar desse conteúdo também, comenta para eu saber o que você achou qual planta você mais gostou ou qual planta você já tem por aí e ainda deseja ter e também curte o vídeo e compartilha com outras pessoas a primeira planta não poderia ser outra além da espada de São Jorge a espada que é essa planta tão tradicional, muito popular inclusive no nosso país, aqui no Brasil é uma planta resistente que se adapta tanto em ambiente interno, mas também em ambiente externo ela vive super bem, para quem vai cultivar dentro de casa é uma opção perfeita porque ela precisa de pouca luz e também poucas regras é uma planta que vai sobreviver bem dentro do quarto essa aqui é a que eu mais indico para o ambiente interno porque às vezes você coloca uma planta que precisa de mais luz em um local mais sombreado então não vai funcionar tão bem, a planta não vai ficar tão saudável mas no caso da espada ela sobrevive e ela fica bem por muito tempo e se ela receber muita luz ela vai continuar crescendo de uma maneira satisfatória então essa planta aqui por exemplo é a espada de Santa Bárbara essa com as bordas amarela que é a versão variegata essa aqui minha por exemplo está com várias mudas novas dentro desse vaso aqui que está bem cheio e bem lindo além da espada de Santa Bárbara que é essa variegata conhecida por esse nome popular tem também a espada de São Jorge, a tradicional com folhas verdes riscadinhas essa aqui é a versão mais comum inclusive, essa é muito vista em todos os lugares olha só, essa aqui está num pote menor, então você consegue usar essa planta de uma maneira muito versátil em vários locais também ela combina bem, igual você viu aquela anterior com cachepô de palha mas também com esse cachepô de plástico e além dessas duas principais tem também a lança de algum olha essa planta com esse formato especial, gente criado na produção para que seja diferente e bem decorativo olha ela em formato de coroa com essas pontas para fora e essa parte central aqui essa também é muito decorativa e esse vaso aqui, esse pote eu encaixei dentro de um cachepô de barro que também fica muito bonito com essa planta combina a combinação de cores, o terracota com o verde também é bem especial a segunda planta que eu te sugiro para cultivo em ambiente interno essa planta é a palmeira licoala, essa planta que é um encanto também muito ornamental com essas características de folhas muito marcantes também e essa planta realmente traz uma elegância para o ambiente até mesmo sozinha em um vaso ela já faz uma decoração, uma composição muito especial é uma planta de porte pequeno, ela é comercializada em diferentes tamanhos, em diferentes padrões mas você encontra tanto menores como essa minha por exemplo, mas também maiores essa aqui tem em torno de 1,10m aproximadamente, ela está com 3 folhas só atualmente porque eu cortei mais umas 3 folhas que ela tinha aqui mas essa minha planta está bem, ela está recebendo sol da tarde inclusive queimou aqui, queimadurinha de sol, faz parte, acontece aqui também mas ela está saudável e está crescendo de uma maneira bem rápida mas essa é uma planta de crescimento bem lento, ela gera poucas folhas ao longo do ano tem um crescimento mais lento, até porque ela tem um porte menor ela não passa de 3 metros de altura e é uma planta originária da oceania ela gosta então de sobreviver em ambiente interno ao lado de uma janela bem iluminado ainda que sem sol direto mas é importante oferecer muita luz porque senão ela vai crescer bem devagar e o nome dessa planta faz jus a esse aspecto da folha dela que parece um leque, como se a gente estivesse abanando olha isso, ela é toda sanfonada tem essas curvas ao longo das folhas como se fosse uma sanfona e as pontas também tem essas pontinhas recortadas também é um verde muito bonito as folhas novas vêm assim e vão abrindo inclusive em formato de leque também ela vai abrindo, desabrochando e expandindo é uma planta muito ornamental que fica muito bonita também em diferentes tipos de vaso aqui no meu caso ela está em cachepô de palha como você pode ver então é uma planta muito bonita e muito utilizada em ambientes internos também e agora eu te sugiro uma planta pertencente à família das arás uma base de porte um pouco menor mas também muito encantadora que é a Calathea orbifolia essa planta aqui eu considero uma verdadeira tendência na decoração com flores e plantas essa planta tem as folhas ovaladas nesse formato quase redondo elas também são recurvadas para dentro fazendo esse movimento e ela forma uma planta um vaso também bem cheio bem folhudo com essas folhas lindas as folhas novas surgem nesse aspecto de charuto enroladinhas também elas vão crescendo e desabrocham até a folha se abrir é uma planta que é eu considero uma das Calatheias um pouco mais frágeis mais dramáticas mais sensíveis mas a gente replantando e cuidando bem ela fica bem ela vai sobreviver de uma maneira muito próspera e vai crescendo com o tempo ela é uma planta que exige paciência da gente às vezes ela parece que está estagnada ou ela perde pode até perder todas as folhas mas depois ela rebrota e surgem novos brotos e novas folhas de novo é uma planta que vale a pena é uma planta muito decorativa também ela é conhecida popularmente como Calatheia como Maranta Melancia porque ela tem esses formatos essas estampas nas folhas é uma planta tropical que gosta de calor de muita umidade e então é preciso cuidar das regas ela precisa de muita umidade no substrato então é importante regar várias vezes por semana mas nunca encharcar porque se molhar demais também pode acabar prejudicando a planta e o interessante dessa planta é que ela também pode ser utilizada em diversos locais que você queira ela é comercializada em potes menores como aquele ali por exemplo em padrão menor desse tamanho aqui mesmo então é ideal para uma prateleira para um local menor que você queira ter uma planta inclusive ela é para meia sombra não tolera sol ela queima as folhas se você expor ela ao sol então é muita claridade mas sem sol direto e se você também quiser vai ir replantando ela pode crescer e ficar com folhas bem maiores bem grandonas e uma planta muito também exuberante um outro tipo de folhagem tropical que vai ficar muito bonito dentro de casa é a pleumelifita essa planta aqui com essas folhas recortadas fininhas e verdinhas elas são brilhantes também enceradas e essa é uma planta ideal para o ambiente interno porque ela vive bem com baixa luminosidade mas ainda assim precisa de muita luz para ela estar sempre em crescimento olha essa planta e ela colocada em um vaso ou em um cachepô bonito já faz um outro estilo fica bem elegante bem bonito o aspecto dessa planta olha essas folhas geralmente tem ela menor e também nesse padrão nesse tamanho um pouco maior que é bem bonito e para finalizar vai a sugestão de uma planta que é uma das queridinhas para o ambiente interno atualmente e nunca sai de moda que é o Ficus Lirata Bambino esse aqui tem as folhas menores mais compactas a planta toda é mais encurtadinha e também é uma boa opção de planta para o ambiente interno mas cuidado atenção que essa planta aqui precisa de muita luz ou de preferência de um solzinho fraco para ela ficar bem e estar sempre em crescimento nada de colocar essa planta aqui em locais muito escuros ou sombreados porque ela não vai gostar essas são as 5 sugestões de plantas para o ambiente interno espero que você tenha gostado dessas 5 dicas de plantas se você gostou do vídeo comenta para eu saber o que você achou qual planta você mais gostou qual planta você tem por aí ou qual planta ainda está na sua lista se você gostou do vídeo curte, comenta compartilha com outras pessoas não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito é um inscrito um abraço para você e até o próximo vídeo tchau tchau